Eu sempre faço uma diferenciação, Roberto, se vocês olharem no meu Instagram, lá, Marco Antônio Gioso, eu sempre faço uma diferenciação, que eu estou vendo aí no mercado faz há muitos anos, né? Que é, e eu não sou contra, mas é o entretenimento e o conhecimento, são coisas diferentes. Eu proporcionar entretenimento é uma coisa, eu proporcionar conhecimento é outra, dá para fazer os dois juntos, mais difíceis, mas dá. O que que eu vejo por aí? 95% é entretenimento, 5% é coisa profunda, é coisa de conhecimento, de cultura, o resto é só uma cultura mais superficial. Desculpa, agora eu vou perder 5 amigos aqui, posso perder 5 amigos aqui? Pode, ninguém me deu like. Pode, para mim é sem problema. Nem o Jay, o Jay não dá like no nosso vídeo, mas eu vou dar um like. Eu vou perder uns 20 amigos aqui que vão me cancelar antes de nem me conhecer, mas tem algumas músicas nesse mundo que é muito pouca cultura, é muito pouco conhecimento. Uma delas que se fala muito é o funk. Eu não sou nem contra, nem a favor, só não gosto, mas que cultura que traz para a humanidade, para ela crescer? Eu vou falar uma coisa mais profunda ainda, vou perder mais uns 20 amigos agora. Existem, vou falar aí, Roberto. Pode falar. É que eu estudo para me tornar psicanalista, né? Eu sou um psicanalista em formação. Então, na psicanálise, Freud, né? Sigmund Freud, ele falava isso lá, hein? Ele morreu em 1930, ele nasceu em 56, em 1856, morreu em 1939, 82 anos. E ele falava isso. Existem culturas, cultura humana é cultura humana, não se discute, mas existem alguns tipos de arte, e cultura que são muito viscerais e menos cognitivas. Ou seja, ele dizia, não é uma cultura evoluída, é uma cultura que ainda está muito arcaica. Mas, professor, o Platão falava isso, né? O Platão falava isso lá,